Oi, eu sou a Júlia, eu sou a Maíse, eu sou a Ana Carolina, eu sou a Ana Kelly, eu sou a Giovanna, eu sou a Maria Elisa. Se você ainda não se inscreveu para a Taça da Céu Velas 2023, vem se inscrever. Viva a Taça da Céu Velas, vem se inscrever.